E aí galera, já estamos de volta aqui pra mais uma partida dessa liga pró da Gamers Club do mês de junho E agora a equipe da EA Game enfrenta a Isurus Game E o CQK teve realmente alguns problemas como o BCZ havia dito E ele acabou sendo substituído pelo Mr. Delbs E a equipe da EA Game vem aí desfalcada com o seu capitão, né? Vamos lá, agora o round de facas já rolando Uma pergunta, é o Mr. Delbs ou é o Leo God? Não, o Leo God tá ali em cima, né? Não, o Leo God tava na lineup da EA? Tava, 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 ele entrou no lugar do Dukin Ah, então tá bom Isso aí Beleza, eu estou desatualizado, vai tudo bem Vamos lá É muito o torneio internacional, né BCZ? Não, mas bacana, bacana Porque o Dukin ele tava um pouco preocupado justamente por causa da faculdade, né? Tava curado restrito e acho que a EA fez essa substituição Então justamente pra dar aquele apoio, né? E ter um time que treina mais, né? Porque tem mais flexibilidade de horário Interessante, cara Não sabia que o Leo tinha entrado aqui na EA não Que vai ter oportunidade pra ele É, uma vai ter oportunidade do Leo God, né? E C4 Game Agora aí jogando Nada oficial ainda, mas Jogando por enquanto pela equipe Da EA Game Vamos ver Já tá aqui no round de faca Os jogadores aparentemente estão enrolando, né? Vão só segurando Talvez Quem sabe esperando a entrada do ZQK Ou não, agora sim Agora vamos pro round de faca A equipe da EA Game Que também recentemente perdeu, né? O Unicom Que foi pra equipe da Team 1 Acabou entrando no lugar dele O... Foi o Reversive, não foi? É, exato Exato Mas eu vi que eles chegaram até a comentar, né? O Reversive acabou entrando nesse time As mudanças que a equipe da Isurus fez Eu gostei bastante, cara É, eu gostei bastante porque Era uma equipe que já tava muito bem, né? Mas teve aí a ausência do Nico O Unicom, né? O Unicom Acabou saindo, né? Então ficou uma situação bem difícil Pra equipe da Isurus, né? Só que aí eles fazem essa substituição E a lineup nova, cara É muito forte O Tutorhan e também o Reversive Tão jogando demais, cara Realmente, jogadores aí Muito qualificados pra Assumir a posição do Unicom E agora A Isurus Game ganha, né? Esse round de faca E escolhe o lado CT E agora eu tô esperando o Red das equipes Vcz Alguma previsão aí que você tem Das equipes pra esse mapa da Train? Cara, eu acho que a equipe da Isurus Ela vai vir mais preparada, né? Principalmente porque a EA tá com o complete, né? E tá sem o ZQK Que até onde eu sei É o capitão da equipe, né? Então Vai ser um pouco difícil aí pra EA Sem ser o capitão Provavelmente Garantir, né? Esse mapa da Train Começando a TR Mas vamos ver Tudo pode acontecer, né? Uma MD1 Na Na Gamers Club No CSGO É realmente Um formato Que pode trazer pro set sim, né? Eu acredito que a Isurus Tem um favoritismo sim E olha só O Reverse Já encontra essa bala ali No Xande Enquanto isso O Leogode vai dominando Essa região do fundo Vai avançando Já fez barulho O jogador já se ligou Nesse avanço dele por aqui Agora o Leogode Tá tentando abrir Vai dando aqueles pré-files Vai encontrar o jogador No pulo Acabando encaixando as balas Cai ali pro 19.62 O Nox Também leva o SHZ E olha só A baleta Que encontra o Nox Novamente O 19.62 Finaliza o Kaique E todo mundo Da equipe Da EA Game Vai pro chão rapidamente O primeiro round Já na conta da Isurus Fantástico Fantástico Esse primeiro round Consegue Segurar muito bem O Reverse V ali de USP Na longa distância Com a sua pistola Consegue ser muito efetivo Cara Agora A equipe da EA Vai ter Que fazer um round Forçado Pra aí sim No próximo Trazer Um armado Caso ganhe Se perder Vai ser aquele round Sem camisa Então a equipe da EA Vai tentar quebrar A equipe CT Nesse round Realmente Vem ali com a Aquela CZ Tem aquela pause Pra poder Passar aquela cal Pra tentar Trazer de volta Esse game Vamos ver A Isurus também Tem duas famas Nas mãos E ainda os jogadores Não terminaram de fazer Ali as suas compras Lado CT Que É bem mais vantajoso A BCZ Tem que Abrir uma boa vantagem Nesse lado Da equipe da Isurus Game É Começar ainda ganhando Pisto Nesse lado CT É realmente uma vantagem Muito grande Às vezes a gente Acaba não comentando Esses pequenos detalhes Mas faz toda a diferença Vamos ver Se a EA Vai estar preparada Lado TR Já é um lado difícil De jogar na Train Até Sem ser o capitão Deve ser mais difícil ainda Preciso confirmar Essa informação Mas até onde eu sei O ZQK O capitão da equipe da EA E além disso Tem mais uma outra coisa A WP Lado TR É um É muito difícil De jogar E sem o ZQK Provavelmente vai querer Trazer a equipe da EA Um setup Mais de acaso Então Talvez isso possa ajudar eles Nessa questão de troca de kills E o ZQK A gente sabe Pra quem acompanha a equipe da EA Game Ele é extremamente agressivo Com a WP Então Por muitas vezes Ele dá a cal Que Mais ou menos aquele Deixa eu jogar Deixa eu tentar buscar o game Tentar buscar a primeira kill E é o que ele faz muito bem Que acaba sempre Abrindo espaço Pra sua equipe Poder trabalhar As execuções Com certeza Com certeza E chama aí seu amigo Pra assistir a transmissão Estamos aqui Com um pouco mais de mil pessoas Assistindo a Twitch Mais a galera do Youtube Que é forte É pesada A galera lá no Youtube Chama a galera aí Pra acompanhar Esse primeiro dia De transmissão Ainda Aqui da Liga Pro Equipe da Isurus É uma das favoritas Desse mês Do campeonato Na minha opinião Ficou treinando Não foi por exemplo Pra ir a ser o ano Justamente pra ficar treinando Chegar a conversar com os players Os caras estão realmente no foco O Nox é um AWP Muito bom também Pra essa equipe Então eu vejo um futuro Muito bom aí Pra equipe da Isurus Principalmente depois Desse bootcamp Que eles fizeram Nessa semana Sem folga Pra eles Exato Tá lá o O Léo God Com a sua CZ Buscando informação Já viu o jogador ali Na região da ligação Acaba recuando Não quer ir Na brecha Não quer trazer a primeira eliminação E o NBN Consegue esse varado Na smoke Pra cima do SHZ E já traz aqui A vantagem Um belo varado ali Vou surpreendendo A equipe da Isurus Já tem um a menos Léo God Agora mais passivo Já chama ali O seu companheiro Pra poder entrar por aqui Vamos ver se o Mr. Delbis Tentando encaixar Aquela bala no strafe Não encaixa E agora o NBN Por cima Vai caçando Aqui o Léo God Consegue finalizar Leva também O Mr. Delbis E é o Xande Que vinha dominando Fazendo aquela entrada Também cai NBL Finaliza o Kaique E tudo Rapidamente Vai pra equipe A favor da equipe Da Isurus Games Segundo round De 2x0 Vai trabalhando Nas longas distâncias A equipe da Isurus Sobe ali em cima Do vagão Famas Não é uma arma Que a gente fala Que é muito boa Mas acaba fazendo Um trabalho muito bem E a equipe da Isurus Vai tentando capitalizar Agora Você vê São três SMGs O Nox E o Tutsch E também O numeritos O 1962 Pra tentar ruxar Pra tentar fazer Essas kills E garantir uma grana a mais Vamos ver se dá certo A equipe da IE Tá realmente Uma situação complicada E a Isurus já vai soltando a coleira A gente já tá por aqui dominando Mas olha só o avanço Dos jogadores lá da B Vai ser por aqui Ruxado também O Mr. Delvis Não teve chance Tava recarregando sua arma Finalizado E agora o último jogador É o Leo God Com a Glock Sem colete Realmente É aquele round Pra farmar A equipe da Isurus Pra poder farmar Ali suas gramas Por isso O 1962 Avança com a sua MP9 Busca o Leo God E também Ali uma grana extra Pra esse quarto round É isso cara Então bota aí Essas armas Pra trabalhar Todas as kills Foram feitas de SMG Se não me engano Então realmente Conseguindo Capitalizar a equipe da Isurus Que agora vem armada O Noxt vai fazer a WPL Que é o capitão da equipe E também joga muito bem Com esse sniper Joga muito bem De cano long Enquanto o Tuchin Vai manter aí A sua MP7 Vamos ver se vai dar certo Pra eles A flashbang Pra tudo Ele impediu O avanço Da região Bombo 7 da B E o SHZ Marcando ali Esperando Alguém avançar Da equipe da Isurus Nessa região do fundo É o Godfum Molotovado Fica Também um pouco Vicioso Com aquela Região da ligação TR Já vem A HRI Pra tudo Cantelado Aqui pro fundo Devolve Na mesma moeda Detalhe Você ficar sem O seu capitão Realmente complicado Ah isso é Porque Principalmente Esse mapa da Train Que baseia muito Em questão de rotação Então por exemplo A equipe TR Tem que Ou dominar o fundo E depois Trabalha a ligação Junto com o bombeiro Ou se domina o bombeiro E aí só deixa O jogador no fundo De costinhas Ou se vai Rapidamente Bombe o site da B E força uma rotação Com dois jogadores Então assim Tem diversos jeitos De se jogar Nesse lado TR Mas tudo depende De você forçar a rotação Então fica Difícil Nesse equipe Não conseguir Enquanto o vólio O Leo God Vai abrindo ali Na ligação E vai ser a entrada Com fundo E também Com meio Olha só o Delbone Exatamente O Leo God Foi eliminado Pela AWP do Noctis Agora o Xande Vai procurando O jogador ali Que tava na região Do bombeiro Acaba rolando A trocação por ali O Xande consegue Finalizar O jogador da Liga TR De repente Resta apenas O Tuttenham O Tuttenham Tuttenham mesmo né Por ali na região Da Liga CT Ele encontrar Quatro jogadores Soletra aí E VCZ É Tuttenham T-U T-E H-E-N Está certo Luciano Aplicação numa frase Aí complicou Tá lá O Kaique finaliza O Tuttenham Aí ó Pronto Agora foi né Depois de soletrar Com clareza Aí vai Vai tranquilo Primeiro round Da equipe da EA Game Rolou até Achei interessante Que o Leo God Teve uma confusão ali Que é uma flashbang Malfeita Ele meio que Aos trancos e barrancos Acabou tentando entrar Pela região da Liga Acabou sendo eliminado Mas no final Deu certo Pra equipe da EA Game 3x1 Vai aí Colocando finalmente Seu primeiro round De equipe brasileira É aquilo que eu mencionei A equipe da EA Jogando com os rifles Sem a WP Sem a WP de Elite Que é o ZQK Vai tentar jogar Mais na mira Mais na troca de kills O que eu acho Que é interessante E o que eu acho Pode ser algo Benéfico pra eles Porque também Sai um pouco a pressão A equipe da Izuros É muito favorita Principalmente pela ausência Do ZQK E olha só Xande já deixou Ali o jogador Da equipe CT Muito lesionado E já chama a rotação É aquilo que eu tava falando Chamar a rotação Importantíssimo Realmente já Fundamental Para você poder Incomodar a equipe adversária Fazer com que eles Tentem prever O movimento E isso acaba abrindo Umas brechas Por exemplo Agora no bomb set da A Você força ali A rotação lá pra B E o Leo tentando Dar uns varazos por aqui Olha só O 19-62 morre Acabou caindo Na molotov Do Xande E vai rolando Aquele boost Aquele boost Melhor dizendo Ali na região do fundo Nox vai cravar De AWP Os jogadores por ali Agora dá aquela Calmada no round Depois dessa eliminação Puxa o freio de mão A equipe TR Justamente pra ver Se a equipe Da Isulis Vai avançar De novo Pra buscar mais Mais uma Entre kill Porque Já que tá na desvantagem Tem que tentar buscar Entre kill De alguma maneira E o SHZ O SHZ pune O Nox Que tentou Trazer Realmente Forçou ali A eliminação Acabou caindo Por SHZ E agora fica Aquele round Um pouco mais tranquilo Vamos ver se a equipe Da EA não vai vacilar E vai trazer Aqui O seu segundo round Já tem o domínio Total do bomb set da A Os jogadores já estão Muito bem posicionados Realmente Não tem muito O que a Isulis fazer Não tem muito O que fazer A equipe da Isulis Acaba tomando Essas duas First kills E aí realmente Fica difícil E tudo isso Acaba surgindo Justamente Porque a pressão Na B Também aconteceu Então Toma a pressão Na B Chama a rotação Toma as entre kills E aí fica muito difícil Segurar o fundo Segurar a passagem Pra A Tem que guardar Essas armas agora E o Leo God Vai caçando O Leo God Vai caçando A equipe toda A equipe toda Brasileira Vai ali atrás Não quer deixar Que os jogadores Guardem armas O Xande já busca O primeiro Lá na região Do Gaules Tem mais um Que é o NBL Se não me engano Ele deixa Aquela flashbang Ainda cega O Xande E acaba levando O Leo God Na sequência Foi trocado Pelo Mr. Delbis Só o NBL Conseguiu guardar Aquela M4 Pro próximo round 3x2 E aí a game Vai trazendo De volta Depois de um Início No prejuízo Com certeza A equipe da EA Game vai trazendo De volta Tem a AWP Ali então O SHZ também Que foi anunciado Na equipe da EA Gosto muito do jogo Do SHZ Pra mim Um dos jogadores Que tem um futuro Brilhante E que não tá lá fora Simplesmente por uma Pequena falta de espaço Porque é um player Que tem uma skill Absurda O Bruno realmente Um dos caras Que mais me surpreendeu Ele e o Destiny É só no Bat-Dash Que conseguiu essa Revelação Dois anos consecutivos Realmente O Leogode Acabou conseguindo Eliminar o NBL Que tava muito avançado Aqui no momento da B Ele vai abrir um espaço Vai tentando buscar skills O Shand Leva o Nox Também Agora a C4 Vai sendo plantada Por aqui Os jogadores da equipe Da EA Game Novamente tem a vantagem O round é mais tranquilo Os jogadores tem apenas Usps em mãos Só tinha O NBL Só ele Que tinha aquela M4 Guardada Todo o resto Sem camisa E por isso O round vai ficando Na conta da EA Game E ainda consegue Eliminar o Leogode O 19-62 Mas vai ser cercado De todos os lados O Mr. Delves Deixa ali Ele com pouquíssimo HP E o Shand Vem aqui pra finalizar Vai rushando E agora sim Round confirmado Da EA Game 3x3 Mais tranquilo Na BCZ Mais tranquilo Cara Mais tranquilo Vai justamente caçando Agora o último jogador Numeritos Não conseguiu fazer Muita coisa A equipe da EA Agora tá numa situação Muito favorável Porque vai enfrentar A equipe da Isurus Com armamento Sim Porém não tem muito Armas não Não tem Não tem lá Muita incendiária Então ali um armado Que se fizer um round Muito rápido Pode ser atropelado Da Isurus Quanto tempo de round Você tá aí Aqui tá 1 minuto 35 Nossa senhora Você tá muito na minha frente Eu vou dar uma Uma pausadinha pra você Não, não, não Pode ir Pode ir Vamos continuar Tá bom Próximo round Eu dou uma Segurada pra você Eita, beleza Próximo round Você segura pra mim Então vamos lá Calma pra ele Beleza Ok vamos 3x3 Esse BCZ não perde uma O Xande vai descendo Vai dominando A região do bombeiro Enquanto isso O Leo God Já tá aqui Na região do vazio Já foi explotado Por isso Fica agora um pouco Mais vicioso Vai segurando o spray Acaba caindo Pelo NBL Que tava bem posicionado Na região do fundo O Tutenheim por aqui Dentro do bombe Vai só marcando Esperando alguém avançar E o SHZ Lá no fundo Com muita cautela Dominando essa região Pra tentar ganhar um espaço Já só foi a primeira eliminação A equipe da EA game O Tutenheim Ainda permanece cravado A equipe da EA agora Dá aquela calmada No game Depois de Perder o Leo God E a equipe CT Também não pode buscar Muito jogo Tem que deixar agora O ponto de derrogação Na cabeça Justamente Da equipe TR Começa a entrar lá Pra dentro do bombeiro Da A Já começa a rolar a trocação O Nox Leva o Xande O Mr. W Desconta Mas nas costas Tinha o NBL Bem posicionado O último jogador O SHZ Tá ali na região do fundo Vai ser exportado E finalizado pelo NBL A equipe argentina Consegue aí O seu primeiro round Depois de sofrer 3 Pra equipe da EA E dá aquela Aquela Recuperada aí No ânimo Pra abrir Pra continuar Levando alguns rounds Aqui nesse lado do CT Que é o lado vantajoso Aí Vamos ver esse ponto Então Agora a equipe Contra terrorista Vai comprando tudo Uma coisa Que você mencionou Que eu acho Que é interessante A gente falar pra galera Sobre o lado do CT É que ele é mais favorável Por causa da região Da ligação Você consegue então Fazer uma rotação Muito rápida Entre o bombeiro Sete da A e o bombeiro Sete da B Coisa que a pessoa Reclamava muito Da NUC Que foi recentemente Alterada Realmente Olha o tudo Relevando dois jogadores O Kaique e o Xande Caíram ali No spray dele Agora o Leo God Vai tentando aqui Dominar a região Do vagão azul Tentando trazer de volta Ali Esse round Pra sua equipe Mas o 1962 Bem posicionado Spota o Leo God E com tranquilidade Finaliza Fica ali Apenas O SHZ E o Mr. Delbis Vivos Agora já foi finalizado Com uma bela bala Do 1962 E o Mr. Delbis Pobre Mr. Delbis Sozinho Nesse round Aparentemente Já vai Sendo a favor Da equipe argentina Agora eu tô Terrenho aqui Dentro do bomb site Vai aparecer pra ele A qualquer momento Tá lá Na conta Agora sim Finalizado o round Aizurus Coloca o seu Quinto round E a game Vai ainda ter a chance De fazer mais um armado Mas já vai aí Perdendo um pouco Alguns rounds Que seriam importantes pra eles Com certeza Cara Com certeza Vai perdendo esses pontos Dá uma atrasadinha De uns 10 segundinhos No clean feed 5 segundinhos Por favor Agora já tá Aquela atrasada Tranquilo Pera aí Cara Esse plays muito legais Que a Gamers Club Troux Funcionando E a gente vai acompanhando Justamente Essa questão também Do Tuti Jogando muito bem Nesse lado Do CT Pegando essas duas kills Fez total diferença Tô aqui com 1 e 41 É 39 38 37 Tamo junto Tá bom Tamo junto O Leo God Consegue punir Aqui o avanço Do 962 Deixa aquela Molotável Reversive Pra impedir O domínio Daquela região Ele que tá aqui Na região Da geladeira O Leo God Vai pra cima Passou a CZ Recupera aquela M4 M4 Agora sim Faz o recuo E tem que trabalhar Agora essa vantagem E detalhe O Kaique puxou a WP Em BCZ Eu gosto muito do Kaique Puxando o Alpen Ele fez essa função Muito bem Inclusive foi quando Ele se destacou Na equipe da Team 1 E depois foi jogar Na Head Reserve Viu agora Reversive O estrago do Reversive Aqui pra cima Do jogadores Pro Xande E o Kaique O Leo God Desconta na sequência E agora deixa tudo Igual 3 contra 3 O Nox vai abrir De AWP Ele vai agressivar Pega ainda ali Na passagem O Leo God O Varado Deixou ele com apenas Meio live E viu já a entrada Do jogador no fundo Leva o Mr. Delves Não consegue ali A finalização A equipe Da E-game Vai caindo E a vantagem agora Da Isuros Equipe Argentina Agora um pouco espalhada Pela Entre Os dois Bombsites Enquanto A E-game Aparentemente Vai dominar A região do Bombsite Da A Realmente O Leo God Já vai dominando Aqui Vai passando Pelo vagão Vermelho Tentando encontrar Um jogador Enquanto isso SHZ Do outro lado O NB Acaba encontrando O Leo God O SHZ Desconta na sequência E o Tutuim Vai dar a cara Por ali Leva melhor O SHZ Cai E a Isuros Confirma o sexto round 6 a 3 Vai fazendo Uma bela sequência 3 rounds Depois que Levou aqueles 3 Da IE Com certeza Com certeza E a equipe da E Agora deve pedir um pause Para tentar consertar Um pouco esse lado TR Já foram alguns pontos Na sequência Que a equipe da Isuros Já conseguiu fazer O banco da Isuros Já começa a crescer Bastante Acho que só o Reversive Que tem ali Uma grana a mais E o pause É necessário Tentar arrumar Esse lado TR Você mencionou O Kaique puxou Alpo e tal Mas Essas Alps Precisam buscar Essa primeira Linação E não foi o que a gente Viu Mesmo a SHZ Jogando muito bem Não teve Uma grande quantidade Entre kills De fato Acabou não utilizando A WP Da maneira que O ZQK Costuma fazer Que realmente Buscar essa Primeira kill E não deu certo Pelo menos Nesse round Essa estratégia Da equipe É game Agora eles vão Ser forçados A vir para um Pistolas Tem que Economizar Dar aquela Segurada na grana Para o próximo round E a partir dali Essa pausa É para pensar Não para eles Mas para o próximo round Para o armado Tem que tentar Armar agora Não só Talvez até fazer Uma jogada De um forçado Viu Porque eles Vão ter dinheiro Para o próximo Sim Mas eles podem Investir aqui Pelo menos um colete Cada um Pode ter ali A K Para trabalhar SHZ Então Dá para Já tentar Fazer algum plano Para agora Também É vamos ver Aqui que eles vão Tentar Olha lá Puxou uma K47 SHZ Na verdade Acho que ele recebeu Ali Do ZQK ZQK entrou Ah Então é isso ZQK chegou ZQK chegou Cantaram ali O papai Chegou O capitão Da equipe Da EA Game Já entra No servidor O Mr. Delbos Acabou se retirando E agora vamos ver Se o jogo muda O NBL faz esse avanço No fundo Pune o Kai Que o ZQK também E o Z962 Também finaliza O Leo God Vai aí dando errado Esse round Para a equipe Da EA Lá no fundo Lá na região Do Gauleso O Reversive Cai E agora deixa Sozinho O Tutor Por aqui Mas ele Tem ali Uma certa Vantagem Porque os jogadores Estão muito Meados Vamos ver Mais ou menos Essa região Deixou aquela Molotov Mas Smoke Também Vai impedir E agora Um minuto De round Minuto e cinco Do Terreno Já ali Tem o domínio Completo Do Bombe 7 da B Realmente Não Complicou a situação Para a EA Game Mas C4 está dropada Lá no fundo E a gente pensando E a gente pensando Que seria um pause Para Para conversar Que nada Para trazer o monstro Caio Fonseca Inclusive tive a oportunidade De encontrar com ele Lá em BH Não conversei com ele Dessa vez Sempre troco uma ideia Com ele Dessa vez Não tive a oportunidade Mas é um cara Que a gente sabe Que tem muita história Principalmente no Source No CSGO Grande demais E a A Line que foi para fora Quando fala Em companhia Foram lá para fora O SHZ fazia A parte da Line Up Juntamente com o Boltz É o ZQK Exato Então tem muita experiência Assim como também Você falou na outra hora Do SHZ Ele que jogou Na equipe da Tempo Storm Chegou a jogar fora Acabou retornando Para o cenário nacional Mas já tem aí Uma boa experiência De como é jogar Nos Estados Unidos Acho que ele não chegou A jogar muitos campeonatos Presenciais Mas ele chegou a jogar Bastante campeonato online As ligas profissionais Lá da região Norte-americana Então realmente São jogadores A equipe É uma equipe Que tem Tem muito Muito nome E também Tem Tem jogadores De excelente qualidade Inclusive É uma equipe Que tem Pegos talentos Como por exemplo Você falou O Dalgod Que estava jogando Na C4 Coisa que eu até Me impressionei Que ninguém ainda Falou do PKL PKL Saiu da LG Ficou dois anos Jogando lá fora É um cara também Que tem muita experiência Pode ser Pode ser aí É PKL Showtime Ou você já sabe Alguma coisa De Showtime Não Não sei de nada Não 7x3 A equipe 10x0s game Vai aí Fazendo uma bela Primeira metade E volta Pro armado E é Pra tentar trazer Aqui o quarto round Nesse mapa Da Train Lembrando Todo mundo Que tá chegando aí Agora É uma MD1 Nova liga Novo formato Da liga Pro da Gamers Club Com apenas 8 equipes Essa é a fase De grupos ainda Então São MD1 Vamos ver A gente deixa Uma flashback Por ali A equipe Daí é bem mais Bem mais calma Né BCZ Com certeza Jogando agora Do estilo ZQK Né Estilo lento Quando tá De 5K Estão jogando bem lento E quando tá Com a WP No ZQK Joga na base Do pick Né Exato Ele ainda não teve A oportunidade De puxar a WP Vai com a K47 Em mãos O SHZ Tentando explotar 30 segundos Aqui Agora sim O Shunt Começa a esboçar Uma reação Uma execução Melhor dizendo Segura o spray Leva um belo Transfer Pra cima Do Reversive Consegue derrubar O jogador NBL Traz o ZQK Olha só Mais uma eliminação Pra ele Só que na sequência Cai e o Noct Desconta Pra cima do Kaique E fica nesse 2x2 SHZ tem o domínio Aqui Do Bomb A C4 tá dropada Ele tem que Tentar fazer o plant Vai ficar um tempo Bem complicado O Leo God É quem vai fazer o plant A C4 Tá lá O Leo God Na Molotov O SHZ Deu aquele cover Mas na Molotov Foi finalizado O Tutor E agora Sozinho no mundo Do Noct Noct Contra dois jogadores O Leo God Vai puxando Pra cima dele Finaliza E tá lá O round É pra equipe Da EA Game Depois de levar Essa sequência De 4 rounds Coloca aí Esse round Um belo trabalho E um belo trabalho Acabou caindo Qualidade 7x4 Agora mais um pause Agora sim Deve ser pause Tático Pra trocar Aquela ideia Pra conversar A gente lembra Que a equipe Da Isurus Tava num ritmo Muito bom Nesse lado Do CT Começou Trocando rounds Mas depois Começou A fazer Realmente Algumas rotações Interessantes E uma adaptação Interessante Ah não No final das contas Acabou dropando Eu tinha visto Tudo de Puxando a WP Eu falei Pô ele vai puxar A WP na B No final das contas Era só o drop Pra alguém Pro Nox Exato Então Vai fazendo Justamente esse drop Que é interessante Que é necessário E aí dá pra você Fazer aquele Jogo bacana Bota o Nox Pra buscar a primeira kill Deixa o reverso Pra cuidar do fundo Cuidar do bombeiro Que pode ser posições Que dá pra jogar De 5x7 E aí né Deixa as outras armas Marcando As posições mais padrões De 1p De M4 Dá pra você jogar Em qualquer lugar Realmente A WP Que é uma arma Extremamente Forte Nesse mapa da Trem E Como o Zekka faz Do lado do CT Busca sempre a primeira Eliminação Daquela agressivada Tentando Trazer a vantagem Logo no início Do round Pra sua equipe Vamos ver Como vai trabalhar Aqui o Nox Com essa arma Com esse rifle De precisão Essa WP 19-62 Aqui na região Da escada Enquanto o Leo God Vai dominando A Liga TR Agora um round Que pode dar ruim Pra Isuro Se eles perderem A economia deles Vão ficar bem prejudicada É esse tipo de round Que eu gosto De ver o Zekka Porque ele joga Muito bem Com a sua equipe E vai usando A sua equipe A seu favor Então é bem bacana Esse tipo de função Você vai ver Que ele vai abrindo Na mira Apesar que a gente Não tá na tela dele E a gente tá No alto direct Ele vai abrindo Bem na mira Enquanto os jogadores Vão juntando Ali junto com ele Na região do bombeiro E tudo mais E aí Fica bem espalhada A equipe da EA Essa espalhada Pode ser uma explosão A B Ou indicar também Uma entrada na B Só que E depois Uma voltada pra A Então Deixa a equipe CT sem informação Nenhuma E nem nós Saberíamos dizer Todo mundo sem informação Até os Os casters Exatamente Vamos ver Aqui como vai Vir o Zekka Abrindo na mira Esse bombe da B Tá todo mundo já por aqui Aparentemente vai rolar a execução E olha lá O Zekka É quem busca o reversível E esse bombe de site Já vai sendo dominado O Kaique Busca lá dentro do bombe O Tutank E agora o 1962 Meia dois Meia live ali pra ele Sofreu aquele dano na Molotov Traz o Xande Mas a vantagem ainda É da EA Game Cravado por aqui O Zekka Só esperando a passagem Do jogador CT Tá lá Passou Levou LBL é quem cai Enquanto isso O 1962 Aqui na região do óleo Segura o spray Consegue eliminar o Kaique O Nox Finaliza o Zekka E agora vai ficando Um pouco mais Apreensivo Aqui a equipe da EA Game Vai fazendo o defuso direto Tem aquela Molotov Os jogadores da equipe Da EA Game Não tão ligados Vai fazendo o defuso direto Por aqui Um belo cover do Nox E olha só Que é uma bela H&E Finaliza o Z962 Era quem tava defusando E o Léo Godi Consegue aí Impedir o avanço Do Nox E o round vai pra equipe Da EA Game Um round bem apertado Mas deu certo aí Pros brasileiros Acaba dando certo A equipe da Isuras vacila O Nox ainda pegou Aquela primeira eliminação Mas poderia ter acertado O jogador do Nabeoncima Poderia ter ajudado demais Então demorou Pra fazer essa segunda eliminação E ficou realmente difícil Isuras 7 E é assim que você falou Ia ser complicado Na questão financeira E vai justamente agora Deve ficar com uma WP só E uma flash E na verdade duas flashs ali Numeritos De resto Tá realmente Sem recurso Realmente Por mais que tenha A WP em mãos Que é uma arma Extremamente forte No mapa da Train Ela sozinha É difícil segurar aí Dois bombes Vamos ver Nox cravado Ele consegue eliminar o Shand Quer queimar aqui A língua do narrador E o Léo Godi Vai manter essa posição Esperando alguém avançar Dar o back Pra ele poder Pegar nas costas Vamos ver E ver se ele já vai fazendo Barulho por aqui Dá aquela chicada Não sabe Do posicionamento do Léo Godi Enquanto o Kaique Vai abrindo A região Do B cima Olha só a passagem Do Léo Godi Ele pode buscar Muita informação E também pegar os jogadores Completamente vendidos Do bomb 7 da A O Kaique vai chamando a atenção Mas estão deixando O Léo Godi trabalhar Olha lá Já veio o primeiro jogador Vai buscar aqui o segundo Abre a mira Leva o primeiro Também Acaba caindo ali O reversivo na mira Do Léo Godi E agora Fica tranquilo Pro SHZ fazer o plant Do CC4 No bomb da A E o retake Completamente aí Improvável Daquive de todos os games Tá lá O ZKK consegue derrubar o NBL E o Nox Provavelmente vai guardar Essa WP Pro próximo round Não faz sentido Ir buscar Não tem defuse kit Essa WP Ela é muito importante O mapa da Train Como eu já falei Algumas vezes Nossa que bala Do 19-62 Ele deu Um helmet Acho que ali No Léo Godi Mas O mapa da Train Tem a ligação Que já favorece A rotação entre os bombsites E não só isso Mas também Tem os trens Realmente Que fazem os corredores E que aí possibilitam As pescadas Você pode fazer Diversas pescadas boas Então realmente Vai Conseguindo Guardar essa arma Que é muito importante E só responder Uma pergunta aqui Do chat Uma pessoa falou Quem tava jogando No lugar do ZKK Quem tava jogando Era o Delboni Que já foi inclusive Dessa line up Então O Delboni tava completando Mas aí o Zequinha Chegou de viagem Diretamente de BH E aí voltou aqui Pro servidor Mr. Delbis Vulgo Delboni E como você tava falando Tem o bomb Perdão O mapa da Train Só que pensando Rapidamente Tem fundo Tem da liga CT Pra liga TR Tem ali a região dos vagões São longas distâncias A B cima São longas distâncias Que a WP Sempre é muito eficiente Não precisa Sim, com certeza E o Léo Gord Sendo da line Da IE Me pegou de surpresa Isso aí Mas eu gostei da contratação Gosto muito do jogo Do Léo Não sei se tá confirmado Mas ele tá substituindo Aí o Duque Não sei se tem Tem post Eu não vivo nenhum post Mas ele tá aí Alô Rafa Confirma pra nós Aproveitar né Isso é fácil Tá acompanhando a Liga Pro Da GC E também já ajuda Ali na IE Vamos ver agora então 5 contra 5 1 minuto de round Round lento hein Estilo ZK de ser jogado Com 5 AKs Chegou Já colocou o seu ritmo aqui Na sua equipe E só consegui Não são 5 AKs São 4 AKs E uma galil no Zequinha Justamente pra ter mais bombas Exato Vamos ver aqui Como vai trabalhar Nesse 14º round A equipe da E-game Tentando trazer de volta Detalhe né O lado TR 6 rounds Do lado TR Já tá Já é um bom round né Já é uma boa quantidade De rounds né Com certeza Cara Com certeza Mas ainda dá Mais pra ficar mais tranquilo Pra CT Vamos ver agora Eles redominando Essa região da ligação Os jogadores estão avançados Por ali Avançados por ali Enquanto o Totten Gravado por ali Foi surpreendido Mas viram a tempo Leva o Kaique E agora NBL Bem posicionado Segura o spray Leva dois jogadores Caem nas mãos do Xande Mais o Nox Bem posicionado Já WP Cravado Leva o Leo God E agora Sozinho no mundo Xande Também eliminado Pelo Nox Aqui na região do fundo Oito a seis Já garante a vitória Da primeira metade A equipe Argentina E vão ainda Pra uma pausa Perdão É uma pausa? Não não Era só Mostrando que era o último round Último round O último round dessa primeira metade E é game Não com sua força total Mas ainda vai ter Alguns armamentos Vai ter alguns armamentos Bom E esse era também A lista de casa Seis pontinhos Já dá pra trabalhar Enquanto olha aí O spray transfer De novo do Xande Cara O Xande é um monstro Pra mim Um dos melhores jogadores Do cenário brasileiro Hoje em dia Uma pena Que ele não para em time Mas agora Na IE Pelo jeito Parece que segurou Vamos ver o Logo A gente pega a primeira kill Mas já foi trocada a sequência É O XIX62 Não deixa a barata ali Pro Léo God Tudo igual Quatro contra quatro ZQK agora Só Esperando ali Alguém avançar Mas ele já Já tem o cover Do seu parceiro Um round Mais lento Depois dessa Entrada rápida ali Do Léo Buscando a primeira kill E agora o Reversivo Aí buscando informação Na Liga TR Justamente na Liga TR Como você havia dito O Xande Um jogador Agora que Se firmou Na equipe Da IE Game Vem fazendo Uma bela campanha Na IE Eu gosto muito do Xande Para mim Um dos melhores jogadores Mesmo Só foi triste Que as lineups Acabaram Não durando muito Não mais que Sei lá Dois Três meses Então Até agora Que treinar E montar esse time Bom Olha a entrada E olha a entrada O 1962 Segura o spray Quem finaliza É o Reversivo E o Xande Na sequência Troca Cai nas mãos Do Nox E o SHZ Sozinho De AK-47 Contra 3 Ele ainda vai Tentando ali Resistir 25 segundos Para poder trabalhar O Nox De AWP Vai abrir Vai levar E o Nono round Confirmado Para os jogadores Argentinos Contra 6 Da IE Game E agora tem que Ganhar o pistol Tem que garantir O pistol Mas eu acho Que é uma Primeira metade Bem aberta Cara 6 pontos Do lado Terra Não está tão Ruim não Dá para trabalhar A equipe da Isurus Por sua vez Fica um pouco Na vontade Porque Poderia ter feito Mais Na minha opinião Você dá uma olhada A Isurus ganhou Pistol Fez 9 pontos É aquele placar Bem padrão Na verdade Então Não tem um Grande favorito Aqui para essa Primeira metade Apesar da Isurus Na minha opinião Deveria ter feito Muito mais Que fez Realmente Quando você está Do lado do CT Você tem uma obrigação De pelo menos Colocar ali na conta 10 rounds Para poder trabalhar A segunda metade Um pouco mais Um pouco mais De tranquilidade E a IE Game Com esses 6 rounds Como eu havia dito Já é uma bela Primeira metade Vamos agora Para o segundo pistol Desse mapa da Train E dessa vez Quem defende É a IE Game Vamos ver agora Como os brasileiros Se comportam Do lado do CT Já rola aquela chuva De Smokes Por aqui Enquanto isso O avanço rápido Do fundo da equipe argentina Os jogadores vão avançando Leva ali uma bala Mas acaba conseguindo Fazer a passagem Reversive por aqui Encaixa a bala No Leogode Leva também O CQK Segura ali As balas Para cima Da equipe CT Já traz de volta O Kaique e o SHZ O terreno por aqui Trocação insana Rolando dentro do bomb Vai tentar fazer o plant direto E olha o cover do Nox Bem posicionado O Xande consegue trazer O Xande de volta E agora deixa o jogador argentino Sozinho Ele ainda elimina O brasileiro E agora tudo nas mãos Do SHZ Para tentar trazer Esse pistol Para a equipe da IE Game Pega muito bem A cara do Nox E consegue finalizar O sétimo round Na conta Da equipe brasileira Ali muito apreensivo Os jogadores A equipe brasileira Melhor Os torcedores Com esse X1 Do SHZ Mas ele bem posicionado Com a USP Calibrada Consegue trazer A última eliminação E o round Para a sua equipe É SHZ Mas de pistola Tá mandando bem Rapaz Fantástico Os dois pistols Então vão para o lado CT Sete pontinhos Já para a equipe da IE Mas tem que garantir Esse round Na sequência E olha aí Ousado Vão forçar Tudo que pode E vão querendo acelerar Um pouco aqui Para o bombeiro Exato Mas foi bangado Obrigado a recuar E agora fica aqui Muito próximo Já vê Já escuta Esse avanço Os jogadores seguros Play com a sua MP9 Leva apenas Os 962 E o SHZ Por aqui Em cima do vagão verde Tentando dar aquele cover Tentando impedir o avanço Dos jogadores Da equipe Dezuros game O Xande Novamente Aparecendo por ali Leva a 3 Na verdade Esse caso é quem Ele levou o terceiro O Tuten Desconta Mas ele Sozinho no mundo de scout Contra 3 Realmente tá complicado Esse 4 Tá dropado ali Na região do vagão vermelho Ele ainda consegue Encaixar essa bala no Xande Mas agora já foi explotado Né? Fez contra 1 Difícil a situação Do Tuten Agora Mas ele pode fazer a rotação Né? Ele vai fazer a rotação Gigantesca Vixe Coitado Vai demorar É Vai demorar E a C4 Tá despotada Para os jogadores Né? Se cruzar a mira Se não vacilar E a game Consegue garantir Que esse oitavo round Pra conta Vamos ver O Tuten agora Vai abrir na mira Consegue finalizar o Kaique Olha só O round vai ficando perigoso Ele puxa Aquela fama Tudo nas mãos do Leo God Leo God Não, perdão O SHZ E o Tuten Faz aí o milagre Consegue trazer esse round E Vacila Em BCZ Aí você pode ligar Para o iFood Que foi o oferecimento Da IS round Né? Porque Não fez nada demais O Tuten Lógico Ele fez uma rotação interessante Mas jogou separado Né? Pelo amor de Deus Não pode ser assim Se o 4 tava dropada Tira a cara Espera o cara pegar o C4 Vai ter que fazer barulho Não Ou Crava ali Faz um Faz um setup De cravadinho Um lado do outro Aí foi o Sedex Mas o iFood Agora pistola Nas mãos da equipe Da EA E era o que Izuros queria Realmente Um round aí Que não podia Ter entregado E olha só O NBL já buscando O SHZ Na região do fundo Vai se complicando E a EA Tem que trazer de volta O Leo God Com a sua Desertirgo Finaliza o primeiro Na sequência Kayani O Xande Junto também Com o Leo God E agora Só o Kaique Realmente um round aí Que não vai dando bom Pra EA Game E aquele Último round Fazendo aí a diferença Mostrando Que o vacilo Custa muito caro É vacilão Não se dá bem não Kaique agora De CZ E Smoke Mas não tem defuse Então não dá nem pra Tentar fazer o Defuse Ninja Ele vai tentar pegar uma arma Vamos ver se ele consegue Já conseguiu eliminar O 1962 Só que Já tem agora Informação de onde Sai o último Jogador da EA Game 10x7 E agora sim O Nox consegue finalizar O Kaique E o round confirmado Pra Isurus Game 19x7 Oh perdão 11x7 Pra equipe argentina Vai aí Agora tendo que Fazer aquele econômico Completo Na EA Perfeito 11x7 Então A equipe da EA Agora Aquele round Sem camisa Se complica toda Após ganhar o pistol Mas perder Pro forçado A equipe da Isurus Sabe essa situação Então vem com duas Mac10 No Nox E no NBL Eles vão fazer Aquele famoso Rush rápido Que é a entrada No meio Sem respeito E também a entrada No bombeiro Vamos ver que vai dar Dole reversivo Já leva o Kaique Por aqui Os jogadores já estão Dominando toda essa região O Leo God Ainda consegue Encaixar as balas Pra cima do Tottenham Mas vai ser rushada Na sequência pelo reversivo Lá na região do fundo Começa a levar as balas O ZQK Cai nas mãos dele E fica só o Xande Pra tentar segurar por aqui Mas o round vai Ficando mais complicado Pra ele Já faz toda a rotação Lá pra B A Isurus Game E agora Das caras Com o NBL Mas leva melhor O jogador argentino Doze a sete E a game pagando Pelaquele vacilo Naquele round E agora sim Volta pro seu armado Perfeito Volta pro armado agora Vai ter a WP No ZQK Mas aquela famosa Glass Cannon Não tem colete Então pra jogar O Zequinha E os outros jogadores Também lá Não tão muito Cheio de recursos não E o reversivo Você nem mencionou Cara Mas olha essas eliminações Que bonitas Que beleza Realmente fantástico O reversivo pra mim Que foi um dos destaques Do cenário argentino Por muito tempo E tá jogando demais Foram quatro eliminações Pra ele Levou quatro eliminações Ali O jogador ia passando Na frente dele Ele levou também E olha Que isso Xande Olha o Xande Levando no varado De 19 a 2 Impressionante Já trazendo a primeira Aqui Inesperada Pra equipe da E-game Um belo pixel Né DCZ Com certeza Fantástico Fantástico Vai lá Agora o Léo God Já tá bem posicionado Em cima do vagão verde Buscando informação E a equipe Tá E os Joros Games Já tá vindo aqui Todo pro bomb 7 da V Aparentemente vai ser por aqui Realmente a execução Começa a rolar as granadas O Tuttenham vai abrindo Só que tem dois jogadores Já por aqui O Kaique Vai deixar aquela flashbang Vai abrir Ele não viu o pezinho De um jogador ali Na região do V cima Consegue eliminar o reversivo Mas foi trocado na sequência Pelo Tuttenham Ele que vai buscar C4 por aqui Pra tentar fazer o plant E agora um 3x3 Uma bela entrada Da equipe argentina Tem que trabalhar agora Nesse retake Aí é game Vamos ver O Tuttenham já se reposiciona Vamos ver se ele vai ser surpreendido Ali pela região da Mega Rampa Acabando andando o tempo Dos jogadores Avançarem por ali O Léo God Tá buscando informação Uma flashbang do Nox Agora vai buscando Encontra Quem encontra É o SHZ Mas o Nox Na sequência Finaliza o jogador brasileiro E o 13º round confirmado Depois de ter a vantagem A equipe brasileira Não soube aproveitar Não conseguiu tirar Muitas kills Naquela entrada pra B É, não deu não Rapaz Não deu não Também com o Xande Usando esse varado mitológico Fica mais difícil ainda Depois pra equipe Dele Representar tão bem Quanto ele Porque ele pega essa kill Só que depois Não faz mais nada Então difícil a situação O Xande é um monstro Pra mim Muito bom mesmo Realmente A equipe não acompanhou O Léo God Vai cravando ali Passou desertivo O NBL que já elimina O ZQK Vai entrando aqui Nesse bomb da A Sem muito respeito E olha o 19-62 Buscando já Duas kills Com a sua K No varado O reversivo Busca o Léo God E agora o Kaique Sozinho com o CZ E colete 1 Mas cai nas mãos Aqui do jogador argentino Sem muito o que fazer E a game vai ficando Pra trás No placar E vai se aproximando Agora do match point É, e isso aí O que eu falo Nesse tipo de round Que a Zerus fez É a entrada Deathmatch Porque você sabe Que a equipe CT Não tem muito recurso Então você vai entrar Na mira mesmo No meio Faz uma pop flash Duas ali Só pra atirar Um possível scout cravado Um possível Jogador de desertigo Cravado E você vai justamente Buscar essa kill E o 1962 Conseguiu de forma Excepcional Fazer isso Realmente um player Fantástico Abriu Subiu ali no vagão E conseguiu buscar Dois belos HS Com taps ali Olha lá Bela bala Pra cima do SHZ E aí já tava Terminado o bomb Já vai rolando a entrada Por aqui Caem dois jogadores Da EA Game O Tutank Já tem a informação Do Leo God Vai abrir Vai buscar o SHZ Sabe que tem mais um Por ali O Leo entra no pré-fire E não encaixa as balas E agora sim Lá na região do fundo Consegue eliminar o Nox Na sequência foi trocado O Kaique Traz o seu E agora um X1 O Kaique Pra defender Esse round Contra o Tutank Que tá por aqui Ele não tem informação Do Kaique Já passou pra Liga CT E agora ele tem que Buscar C4 Tem que fazer o plant Vamos ver se o Kaique Num time perfeito Consegue buscar Essa eliminação Ele não abre Ele esperando realmente O clique C4 Tem muito tempo Pra trabalhar Dá pra ir pra Onde quiser Vamos ver Se o Tutank Vai realmente plantar Aqui no mundo da A Ele tá desconfiado Vai Dando aquele clear E o Kaique Muito paciente Não abre a mira De jeito nenhum Agora sim Começa A suspeitar Da rotação Vamos ver Se o Kaique Vai Vai sacar 35 segundos Restante O Tutank Aparentemente Vai perder Mas esse aqui Pro bom Dar mesmo Vamos ver Agora aquele jogo De xadrez Não precisa Agora aquele round Que bota O ponto de interrogação Na equipe CT Porque ele demora Tanto Pra fazer a passagem Que o Kaique Vai apostar No bomb site Errado O Tutank Vai plantar Escondido Então Vai complicar Mas agora o Kaique Já ouviu E agora o famoso Uno contra uno Irmão Exatamente Vamos ver Agora como vai trabalhar O Kaique Vai entrar na mira Do Tutank Mas leva melhor O Kaique Consegue Confirmar Esse oitavo round Ainda busca ali Aquela arma Aquela WP Pra dar pro Zequinha E o oitavo round Na conta da EA Game Vai se segurando Mas ainda tem muito O que fazer É e o Planeta C4 Era excelente Pra equipe da Isurus Que deu 800 dólares Aí pros jogadores Então Apesar de ter perdido o ponto Faz o banco ainda Ficar mais recheado Da equipe da Isurus Vai poder recomprar Realmente o que quiser E a equipe da EA Já não tem tanto Tanta margem não Porque como você pode ver Perdeu Quatro jogadores Exato Acho que o Kaique Pegou essa informação Olha que legal O replay Deu pra ele pegar a informação Exato Realmente Se ele já entrou ali Muito Desperto na posição Do Tutank Enquanto isso Aparentemente vai ser Uma execução rápida Aqui pro Boom 7 da B O Kaique já deixa Aqueles moogs Pra segurar os jogadores Mas vai rolar a execução Por cima O Kaique não tava ligado Agora já chega ali O Xande pra dar aquele auxílio Os jogadores vai ruxando baixo Ele segura o spray Acaba não conseguindo encaixar Agora sim Finaliza o Nox E o Kaique já foi Pra conta E o NBL segura o spray Belo spray Pra cima do ZQK E o domínio Já foi feito Desse bomb 7 da B A C4 foi plantada E agora fica só o Leo God Com dois de HP E também o SHZ Muito meado O Leo God muito meado E o SHZ Ele tem uma pequena informação Agora sim Encaixa as balas Pra cima do NBL Um 2x2 Ainda tem a chance A equipe da IE De trazer esse round Vamos ver como vai trabalhar Nesse retake Leo God Deixa uma flashbang Vai tentar fazer o defuse direto E olha só Tem defuse kit O Leo God muito bem cravado Consegue eliminar o primeiro Mas na sequência O Reversive Trouxe os dois jogadores E o 15º round Na conta da equipe Argentina É agora realmente Muito complicada A situação dos brasileiros Olha só A economia em BCZ É, mas ali o cover Não foi muito bom, né cara Faltou um cover Mas Mas bem preparado, né Porque o jogador Veio da direita Da verdade do vagão, né Então abriu junto A equipe da Isuros E cara Que diferença que faz Quando a equipe Tá bem redondinha A comunicação Os jogadores estão jogando Em lã Então faz total diferença Vamos ver a entrada No meio NBL Já pega o primeiro jogador E cara A Gull TV Tá um pouco perdida Então eu acho Que isso é um spoiler Realmente Tá um pouco perdida Tá todo mundo aqui Da equipe da IE Caindo E agora sim O Xande consegue trazer Duas eliminações de volta Foi trocado na sequência E a nossa querida câmera Permanece no Nox Que não fez absolutamente nada Nesse round, né É, provavelmente Vai colocar a C4 Vai colocar a marmita no chão Então já é alguma coisa O Kaique consegue Eliminar o NBL Agora realmente Ficou bugado aqui No Nox Ele no X1 Onde perigoso aí É o round É o tudo ou nada Pra IE, né Então vamos ver Se o Kaique consegue trazer E se segurar Pra aqui Ele tá dando aquele clear Não tem noção Que o plant É lá na B Agora sim Aparentemente já Se ligou Agora vamos ver O posicionamento Olha lá Já foi explotado O Kaique viu O Nox Passando E agora vai virar Aquele clique Aquele jogo De clicar e tentar Buscar o jogador ali Tentando avançar No avanço Pra tentar impedir o plan O defesa O problema é que ele não tem Defesa O Kaique vai ter que caçar Muito difícil A situação agora Pro jogador TCT E já tá saindo Correndo É brincadeira Que fica o esconde-esconde Aqui acontecendo O Nox Vai vencendo o esconde-esconde Vai atrasando A vida do Kaique Ele consegue Eliminar o Nox Mas o tempo Já foi Não tem muito o que fazer O Kaique Até a CleanFeed Sabe disso Por isso Tá lá Décimo sexto round Os Juros Games Fecha o mapa E acaba se consagrando Vencedora Dessa primeira Partida Das duas equipes Nessa Liga Pro De junho É isso aí galera Então foi a segunda partida Da Liga Pro De junho Da Gamers Club E também vocês puderam ver Uma partida de esconde-esconde No final Foi bonito Xande Duas eliminações Mas no final das contas Na Isuros Eles tiveram o melhor E olha aquele round Que a gente falou O Reverse De cada lado Um veio ali Da região Da Ramp E o outro É Realmente complicado Próxima partida C4 Game Contra Cusco Army E lembrando guys Agradecer aqui o apoio Da Equipe Da Alienware Patrocinadora Da Liga Pro Da Gamers Club Os monitores aí 240 Hz Se você tem interesse Em ter um monitor De alto desempenho Dá uma olhada Dá uma pesquisada Nos produtos aí Da Alienware Que é A Dell Alienware E também tem uns Notebooks aí Gamers Extremamente Potentes Pra você que gosta Do seu FPS Você gosta também Dos seus Outros estilos De jogos É Gamer de verdade Exato Certo Tá certo A gente vai por um breve Intervalo E já já A gente volta Com essa partida Entre C4 Game Cusco Army Aqui na Liga Pro Da Gamers Club Até daqui a pouco Tchau 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 Obrigado.